Nesta parte, nós vamos tratar um pouco do diagnóstico, ou seja, como fazer o diagnóstico de trombose menossa profunda. E a ideia é direcionarmos, primariamente, com o quadro clínico, ou seja, o que o paciente presenta para que eu soupeche, que é uma TVP, e solicite determinados exames complementares para confirmar o diagnóstico. Então, o quadro clínico, basicamente, é um paciente com os factores de risco que vimos anteriormente e com alguma alteração relacionada, que pode ser dolor, pensar, dolor localizado em membro inferior, pode ser, veamos bem, pode ser TVP, dependendo de qual paciente estamos tratando. Sim, asociado a este dolor, nós podemos ter edema de membro inferior, que é caracterizado por ser unilateral, é um só membro, e é ascendente. E é um detalhe importante, por quê? Porque aqui podemos ter diagnósticos diferenciais com alterações cardíacas, com alterações renais e com alterações hepáticas. Por exemplo, a nível cardíaco, uma insuficiência cardíaca descompensada, podemos fazer diagnóstico diferenciais. A nível renal, nós podemos ter um síndrome nefrótico, por exemplo, que pode gerar edema de membro inferior, mas os dois, tanto cardíaco quanto renal, gerar edemas de membro inferior de forma bilateral. E a nível hepático, uma insuficiência hepática, tranquilamente com o hipoalbuminero, sim, e por consequência, extravasación de líquido hacia o terceiro espaço, gerando também edemas bilaterais. E neste caso, aqui, de TVP, nós caracterizamos a edema de membro inferior como unilateral e ascendente. E aí podem ver, sim. A insuficiência muscular é basicamente uma inflamação muscular que pode gerar também dolor localizado, nada mais por causa do trauma, aqui e também o acumulado de sangue na esta região, sim, pode gerar inflamação. Além disso, impotência funcional, em este caso, o paciente já estaria um pouco mais avançado, o paciente que tem TVP e já tem impotência funcional, em este caso já vai estar muito avançado, sim? Então, tem que ter ojo com este paciente. Além disso, as circulações colaterais aí, conhecidas mais superficiales, por quê? Porque há uma obstrução e a sangue tenta chegar sem sua circulação geral que é a nível de a vena cava inferior. Perfeito. Então, o paciente chega com estas três características da esquerda, principalmente o que é o dolor do membro inferior e o edema unilateral e ascendente, nós temos, e se este é associado a um factor de risco, então temos que pensar em trombose menossa profunda. Algunos diagnósticos diferenciais, frente ao examen físico, que vamos ver posteriormente, há uma as, sim, de insuficiência cardíaca, insuficiência hepática ou renal, obviamente que tem um quadro mais florido, frente a isso, sim? Nós, antes de pensar em estes diagnósticos diferenciais, temos que realizar algumas maniobras no examen físico para, de certa forma, aumentar a nossa probabilidade de um diagnóstico presuntivo de TVP. Temos o signo de Jumas, que podem ver aí, que é basicamente, agarrar o calcáneo do paciente, sim, a nível do tobillo do paciente, sim, e flexionar o pé do paciente. Acá, o que vai passar é que o paciente tem um dolor ao nível da obstrução, porque eu estimulo aí o que é a flexão do músculo, então, isso gera dolor no paciente, sim? O signo de Boncroft é quase o mesmo do signo de Jumas, o que vai diferenciar cá é que eu sostengo o tobillo e também sostengo a nível da pantorrilla do paciente, e a apretar, sim, vou apretar aí, sim, gerando um pouco de pressão, e isso gera dolor no paciente. Sim, o lavander não é tão detalhado, aqui sim, mas vemos aí um pouco de enema, com uma marcação aí, vocês podem ver, a literatura se denomina, e aí está a circulação colateral que podem ver, com muito detalhe aqui, sim? A ideia é, a partir de tudo isso, vamos fazer diagnósticos diferenciais. Os diagnósticos diferenciais são mais do que já falei anteriormente para vocês, pode ser qualquer um desses. A celulite tem um quadro inflamatório infeccioso, então, já tem, bem extremo aqui, sim, a artritis, dolor e a inflamação, principalmente a inflamação da articulação que gera dolor, então, de aí já podemos separar, sim? Compressão do ciático, nada mais aqui, porque gera dolor no membro inferior, sim? E síndrome compartimental, que a ideia aqui não é detalhar tanto sobre, mas, basicamente, é quando gera a inflamação intramuscular, sim? Nós sabemos que esta capa que cubre os músculos, e ela não se extende, então, por essa inflamação, ela começa a generar o que nós denominamos o síndrome compartimental, sim? Porque inflama esta fase muscular, nós temos que abrir a fase muscular para que o núcleo empiece a distenderse e, posteriormente, ser tratado. Básicamente, é isso, sim? Mas a ideia de entender aqui é que estes diagnósticos diferenciais, eles são mais extremos, sim? Então, é só para que tenham ideia de que todo o resto aqui gera dolor e podem ser confundidos em seu extremo, sim? Com a TVP.